Havendo caro regimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 11 de abril de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Pauta do dia 11 de abril de 2016. Sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei nº 8, barra 2016, da autoria dos vereadores Adriano e Martini, que denomina alugador do município de Chanchere de Ezequiel Marcos Kou e da Outros Providências. Projeto de lei nº 9, barra 2016, da autoria do vereador Adriano, que denomina alugador do município de Chanchere de Gervásio Opinkoski e da Outros Providências. Projeto de lei nº 10, barra 2016, da autoria do vereador Adriano, que denomina alugador do município de Chanchere de Alexandre Zakaron Babinski e da Outros Providências. Correspondências recebidas. Do senhor Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretário-geral da mesa do Senado. Respondendo ao ofício nº WMS 91, barra 2016, referente à indicação verbal. De autoria do vereador Adnilson, solicitando que as duas casas do Congresso fizessem uma emenda da Constituição, dando poderes à Polícia Federal para investigar crimes de corrupção. O mesmo formou com o referido ao ofício, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para ser tratado o assunto pertinente àquele órgão. Do deputado estadual Romildo Titão, convidando para o sétimo encontro da mulher parlamentar nos dias 13 e 14 de abril no Auditório Antônio de Barros, em Florianópolis. Do deputado estadual Leonel Pavã, encaminhando cópia da indicação nº 0086.0, barra 2016, no qual solicita ao governador do estado e ao presidente do DINFRA a implantação do trevo rotatório no quilômetro 3 da SC 480 no município de Xancherê, bem como a recuperação de toda a extensão da rodovia. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, encaminhando seus balancetes mensais do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Asc. Social e do Fundo Municipal de Habitação, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, referente ao mês de fevereiro de 2016. Do Ministério Público Federal, Procuradoria Regional Eleitoral SC, requerendo que se informe por intermédio da ferramenta CIS Contra Eleitoral mensalmente as ocorrências que ensejam as referidas inegibilidades no âmbito do Ministério Público Federal desde 2008. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convidando-o para participar do lançamento da campanha do Agasalho 2016 a realizar-se no dia 13 de abril de 2016, às 8h30 na Auditória da Prefeitura. Indicações 49 do vereador Adriano, projeto de redação final, lei complementar nº AJG 3.832, barro 2016, de origem do projeto de lei complementar nº AJG 1, barro 2016, que autoriza a redação do parágrafo 1º e revoga o parágrafo 2º do artigo 43 da lei complementar nº 2.917, barro 2016, Código de Parcelamento do Solo Urbano. Muito obrigado. Fim da leitura. Abro o período para a palavra livre a iniciar pela bancada do PPS, pela bancada do PTB, bancada do PSD, pelo prazo de 10 minutos. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, público que nos acompanha, público que nos assiste através do TV Câmara. Tenho na pauta aqui dois assuntos que me trazem a essa tribuna de hoje e eles vêm, de certa forma, aqui através de uma manifestação, com muita alegria. E o primeiro deles é para que nós possamos ressaltar o município de Xancherê, com uma notícia que saiu na sexta-feira, onde o nosso prefeito municipal, Admir Gasparini, recebeu através da Conab, dizendo que a Conab está autorizada a contratação ao processo licitatório ainda no primeiro semestre de 2016, para um investimento de R$ 37 milhões. Vejo que o município de Xancherê, em várias ações, vem se destacando em relação aos outros municípios. Sabemos que vivemos um momento de crise, vivemos um momento de um certo descrédito, tanto na questão política quanto na questão do próprio nosso país. Mas, assim, essas notícias, eu acredito que engrandecem também a classe política e, eu diria assim, engrandecem o município de Xancherê. Por vários segmentos, vários fatores que a gente pode dizer, independente de quem foram as pessoas que lutaram para que isso acontecesse, nós sabemos aí que tem interferência de várias pessoas políticas, lideranças locais, estaduais e até, eu diria assim, lideranças federais. Eu quero me congratular e compartilhar essa notícia com todos nós, com todos os xancherenses. Isso é motivo de orgulho, saber que nós vamos ter um investimento de R$ 37 milhões em Xancherê. Não quero citar o nome de nenhuma pessoa, de ninguém, mas dizer assim, a Conab está chegando em Xancherê, abrindo um processo licitatório ainda no primeiro semestre e dando início das obras ainda esse ano. Eu acho que esse é o objetivo, engrandece e orgulha toda a população xancherense e sabemos que disso aqui, o entorno, os municípios próximos também serão favorecidos. Importante que seja em Xancherê porque vai beneficiar, eu diria assim, tanto a agricultura, quanto a indústria, quanto o comércio de Xancherê. Isso é bom para nós e é bom para xancherenses. Segunda notícia, definição hoje à tarde na Secretaria de Desenvolvimento Regional, desculpa, na Agência de Desenvolvimento Regional. E por tantas e tantas vezes, eu sei que foi polêmica, tanto no município de Xancherê quanto também nesta casa, o governo do Estado, através do nosso Secretário de Desenvolvimento Regional ou da Agência de Desenvolvimento Regional, o senhor Edegar Jordani, juntamente com o nosso Prefeito Municipal e as outras autoridades, estão assinando convênio de 5 milhões que vem para tão sonhada a recuperação das estradas do município de Xancherê. Isso também é um motivo de orgulho, de satisfação, e eu queria aproveitar aqui, em nome do nosso Prefeito, em nome do Secretário de Desenvolvimento Regional, convidar todos os vereadores, toda a população de Xancherê, todas as lideranças possíveis para que se faça um presente. A gente sabe, por várias vezes, através da imprensa, através das próprias manifestações da Câmara de Vereadores, através da própria população, que quantas e quantas vezes nos chegava e dizia assim quando é que vão arrumar as estradas? Quando é que vai vir a chamada amarelinha lá nas nossas comunidades? Acredito que está chegando a hora. E esse é um momento importante, indiferente das... E volto a repetir, indiferente de quem são as pessoas que fizeram parte disso. Mas sabemos que nós temos envolvimento da própria Prefeitura Municipal, do próprio Governo do Estado, através do nosso deputado Jalcio Mirizio, através do nosso secretário de Agricultura, Antônio Gavazzone, desculpa, da Administração e Finanças, ou da Fazenda, do Governo do Estado, Antônio Gavazzone, através de todas as lideranças. E aí não podíamos deixar de citar o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, o senhor Edgar Jordani. Então, assim, essas são as notícias que nós devemos bater no peito e dizer com orgulho. Chamo chancherense porque chancherê continua no cenário tanto estadual quanto federal para que nós possamos aí ter orgulho de morar e fazer parte dessa terra. Sabemos das dificuldades. Com certeza tem grandes dificuldades, tem problemas em chancherê. Mas essas são as duas grandes notícias que a gente vem aqui e relata com orgulho. E aproveitar, mais uma vez, em nome da Administração Municipal, em nome do secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, convidar todos os vereadores para se fazerem presente às nove e meia na Agência de Desenvolvimento Regional. E não podia relatar, fim de semana, a gente vivendo no nosso município, a gente acaba querendo circular pela cidade para conhecer. Ou para, não conhecer, mas para presenciar, ver, ouvir como é que está a nossa chancherê. E, por convite de um morador do Vila Sesmo, quando nós estávamos lá, apesar de não ser próximo, ele me convidou, nós conversávamos sobre o contorno viário leste, e até a mim, que fazia em torno de 20, 30 dias que não ia naquela região, nós fomos percorrer o contorno viário leste. E aqui eu quero fazer um convite a todos os vereadores, toda a população de chancherê que possa visitar aquela obra. E aquilo que eu já me manifestei em outros momentos e outras oportunidades, é dizer assim, há pouco tempo atrás eu lembrava do contorno viário leste, que, entre a promessa e a execução dele, tem demorado em torno de 20 anos. E o contorno viário leste, eu diria assim, entre desde que se foi falado e a realização dele, nós temos aí em torno de dois anos e alguns meses, e a gente já vê, já conseguimos percorrer todo o trecho do contorno viário. Eu acho que, assim, isso também, a gente tem que agradecer todas as pessoas que se empenharam para que isso acontecesse. Desde as autoridades a nível estadual, a nível municipal, todas aquelas pessoas que fizeram as doações de terra que estavam lá. Enfim, dizer assim, é bom quando nós temos boas notícias que possam engrandecer, favorecer a população chancherense, a cidade de Chancherê e o município de Chancherê. Isso faz orgulho de nós sermos chancherenses. Obrigado a todos. A palavra está com a bancada do PP. Senhor presidente, caros colegas, público presente, eu queria ressaltar nesta noite, como faço parte do conselho da Crede Amai, dizer que sexta-feira estivemos lá na posse da nova diretoria, eleição e posse da nova diretoria, prestação de contas, e tivemos a satisfação de ver e sentir o resultado positivo desse investimento em Chancherê. Elogiar também as pessoas que participam da sua direção, que trabalham sem salário, na verdade, é uma diretoria onde nós fizemos parte. elogiar o antigo presidente, que é o novo que assumiu agora, e dizer do trabalho grandioso que eles têm feito na parte principalmente social. Pessoas que não tinham acesso a banco, pessoas que não tinham empresa, pessoas que trabalhavam na informalidade, eles aceitavam, aceitam, como clientes, abriram oportunidades para todos, hoje os novos empreendedores que são do IMEI, até alguns com juros zero. É algo inédito na nossa região. E isso eu vejo com muito carinho e respeito, essa política. Uma política econômica viável e possível de todo cidadão poder abrir a sua empresa, ter seu próprio trabalho, onde outros bancos, se não tiver contrapartida, se não tiver avalista, se não tiver tudo nos conformes, não conseguem nada. Então, é um empreendimento que eu respeito, admiro e parabenizo. E também dizer aos colegas, que até cheguei atrasado para a reunião anterior, porque estive no velório e no enterro de uma amiga minha, Dolores Carmele da Costa. Como eu sou a mais antiga daqui, conheci seus avós, seus pais, a dona Júlia, o seu Carmele, tinha um restaurante onde eu bradesco hoje. Quem não sabe da história, vou recordar 40, 50 anos atrás. É uma família pioneira, fundadores dessa cidade. E ela, ultimamente, estava trabalhando na Continental, porque faltava um ano para se aposentar. E a querida, até com certa dificuldade, tentava se aposentar. Mais um ano. E o seu coraçãozinho não resistiu. Então, ela faleceu domingo, teve um infarto, acho que tanto que foi, né, doutor? Tanto que foi, não tem outra coisa que diga. Mas foi uma mulher que eu considero uma guerreira, uma pessoa que trabalhou até o último momento, buscando um lugar melhor para si e para a sua família. Quero deixar aqui meus pêsames a todos os familiares e amigos que compartilharam dessa vida dela. Um abraço a todos e uma boa noite. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhora vereadora. Boa noite especial a todo o público que, nesta noite, se faz presente aqui na Câmara de Vereadores. Em especial, quero aqui cumprimentar Linda Mira e o Thiago, que nos assessoram aqui nessa casa, como estou retornando após 60 dias de licença, aos trabalhos dessa casa. Quero especialmente cumprimentar o Sidão, nosso vereador, que esteve até semana passada atuando aqui nessa casa. E parabenizá-lo, Sidão, pelas atitudes, pelo trabalho, pela coerência e por todo o esforço que você tem desempenhado aqui nessa Câmara de Vereadores e representando à altura o que realmente o vereador do Partido dos Trabalhadores, o que um vereador que representa o povo tem a demonstrar para a sociedade através de ações, de debates e das suas manifestações aqui nessa casa. Então, dizer que, para nós, é um orgulho, Sidão, em nome também do PT de Xancherê, tê-lo aqui nessa casa e, com certeza, contribuiu muito nesses dois meses para os debates aqui nessa casa. E apenas com uma prestação breve de conta, né, Sidão? Foram 21 indicações, duas moções, 12 requerimentos e 12 assinaturas em projetos nas 13 sessões que você esteve aqui. Então, não é só pelos números, mas também por isso reconhecer teu trabalho e teu desprendimento nesses dois meses frente à Câmara de Vereadores. E, com certeza, esperamos que em 2017 você não esteja aqui só por dois meses, mas sim também pelo período completo e desejamos sucesso na continuidade da caminhada. Obrigado pela atuação aqui nessa casa. Cumprimentar também a todo o movimento sindical que, nessa noite, está nos acompanhando aqui nessa casa. Aqui vou nomear apenas algumas pessoas em seus nomes. Gostaria de estender o cumprimento a todos. Então, o nome do Odir, nosso cumprimento a todos os comerciários, apresentando os sindicatos e empresas do comércio. O nome do Laurindo, todos os funcionários também e diretores do Sinterchar. Em nome do Checker, todos os metalúrgicos. Em nome da Marisa Bel e do Jones também, todos os servidores públicos municipais. Em nome da Ivani, todos os professores que representam o Sinti. Enfim, todas as demais pessoas que estão aqui. O Pablo, que representa a imprensa e um abraço a toda a imprensa que está nos acompanhando. Marisa, que está aqui também representando a paróquia. Caligari, que é da Constituição Civil também, douramos na Constituição Civil, São Américo, Edson. Enfim, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Os funcionários dessa casa e aqueles também que através do TV Câmara nos acompanham em suas casas. Tem minha tia também, meu primo aí, primeira vez nos acompanhando. Obrigado pela presença também. Bem, senhor presidente, primeiramente, gostaria de esplanar nessa noite um assunto que venha novamente a nossa reflexão que nós acompanhamos fora da Câmara, mas também acompanhamos atentamente que foi a discussão da retirada dos dois feriados municipais propostos nessa casa nos últimos dias. E dizer que aqui a comunidade mobilizada recebeu o convite e obrigado pela presença que vocês vieram acompanhar a votação, mas que estava na pauta na sexta-feira e hoje foi retirado de pauta esse projeto pelo entendimento que não havia aparecer, eu acho que um parecer ainda elaborado é por essa casa. O senhor presidente, pode explicar por que foi retirado de pauta o projeto que seria votado em torno de retirar os dois feriados hoje? Boa noite a todos. Na verdade, eu iria explicar isso no momento da presidência. Ocorreram algumas inscrições, o pessoal quer defender os posicionamentos pró e contra a retirada e também uma questão de defesa do projeto, eu não estarei aqui na quarta-feira, então nós vamos pautar para a segunda e já vamos deixar avisado aqui para a comunidade, inclusive se tiver algum representante que queira se inscrever para fazer uso dessa tribuna para a defesa, então segunda-feira vai estar pautado já, pronto para a votação. mas o motivo foi porque haviam pessoas que se inscreveram para defender e porque os trabalhos das comissões não ficou pronto e por conta disso na quarta-feira eu não estarei como proponente do projeto, então para a segunda-feira já está pautado. Então apenas para nós esclarecer porque a comunidade foi mobilizada, senhor presidente, inclusive o movimento sindical se mobilizou, foi feito os convites, mas que a gente possa ter um pouco mais de atenção no momento de colocar na pauta porque nós nos baseamos no que está na pauta e nós enquanto vereadores também fica um pouco difícil para fazer as defesas ou se preparar se o projeto acaba sendo retirado na última hora. Nós sentamos com o vereador Biazuz e falo conversar com o Calfas, parecer da Comissão de Constituição e Justiça que hora que estou voltando retornarei ao trabalho como relator, é o parecer já de posicionamento favorável que vá para apreciação desse projeto para depois nós fazermos o debate aqui da questão do mérito desse projeto. mas gostaria apenas de fazer algumas considerações a respeito desse projeto. Primeira delas, sob a argumentação do Ministério Público, especialmente a recomendação que foi encaminhada a essa casa, o Ministério Público recomendou o quê? No prazo de 20 dias, a Câmara Municipal de Vereadores proceda à suspensão da eficácia da Lei Ordinária 3525, bem como realize sua revogação total ou parcial no prazo de 60 dias para fazer constar a instituição de somente quatro feriados municipais pelos motivos acima expostos. Então, veio para casa, o senhor presidente obedecendo a essa recomendação, fez um projeto de primeira mão, retirando aqui o feriado do Dia do Padroeiro e o Dia do Carnaval, na sequência com algumas conversas, o presidente novamente fez o debate e colocou aqui o projeto para retirar então Corpus Christi e Dia do Carnaval. Então, esse é o projeto que está por hora sendo discutido e que vai ser discutido então na próxima segunda-feira. A questão do Dia do Carnaval que está sendo colocada, por mais que não seja um feriado que talvez muitos acreditem que não seja um feriado religioso e o parecer dessa casa demonstrou, senhor presidente, da assessoria jurídica dessa casa, que o Carnaval também sim é um feriado religioso, completando aí com os demais feriados que, ou seja, Corpus Christi, Sexta-feira Santa e Dia do Padroeiro os quatro feriados instituídos no município. Além do mais, o Dia do Município que é um feriado civil segundo a assessoria jurídica dessa casa e segundo o nosso entendimento também, o Dia do Município é considerado também um feriado civil e que está embasado na Lei 90, 93 e 95 onde coloca sobre a argumentação do dia de início e o de término do ano de instalação, ou seja, do centenário do município. Então, está amparado legalmente e pela comissão que foi criada aqui, que o Cidão estava presente na última sessão, esse parecer jurídico foi nosso repassado e que a primeira tese que está sendo colocada é essa, que nós não incorremos com nenhuma ilegalidade pelo primeiro ponto de vista, senhor presidente, da questão do parecer jurídico. Não existe ilegalidade nenhuma nos cinco feriados que nós temos hoje instituídos no município de Xancheré. Parecer jurídico, primeira visão. A segunda visão que assim é colocada também, que podem ser possíveis as duas juridicamente falando, que é a interpretação colocada pela promotora, na qual recomenda essa casa diminuir um feriado, ou seja, ficar até quatro feriados municipais. Essa argumentação, também pelo parecer jurídico dessa casa, também é possível. ou seja, nós temos então duas posições no mesmo parecer jurídico para votarmos um único projeto. Então, não há claramente uma definição única da assessoria jurídica dessa casa para votar o projeto. Além do mais, a recomendação do Ministério Público diz que tem que ficar em quatro. No entanto, há um objeto estranho nesse projeto apresentado aqui pelo senhor presidente. Por quê? Se é recomendado para ficar em quatro, por que nós estamos propondo, ou a senhoria propôs, então, tirar dois feriados? Minimamente, temos que discutir isso, porque foge a recomendação encaminhada pelo Ministério Público, mesmo nós questionando porque temos um entendimento diferente do Ministério Público e comungamos com a primeira versão encaminhada aqui pela assessoria jurídica. Logo, nós, enquanto vereadores, senhor presidente, colegas vereadores, do nosso ponto de vista, não devemos aqui assumir uma responsabilidade na qual nós depois iremos acometer como um ato até de um adim. Por quê? Porque se nós votarmos por um ou por outro caminho, possivelmente, o Ministério Público ajuizará juntamente com a Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser discutida na sequência. Senhor presidente, mais um minuto e meio para finalizar a minha fala. então nós estamos sendo colocados em cheque aqui também perante a sociedade por uma coisa que nós não temos a responsabilidade de discutir. Porque tem dois entendimentos e o parecer jurídico nos remete a isso. Então, a nossa proposição inicial, senhor presidente, é que esse projeto seja votado sim por essa casa, seja apreciado e que nós não cometêssemos a gafe de aprovar esse projeto. Vamos rejeitar esse projeto para transcorrer o pedido do Ministério Público atendendo ao pedido de que nós pudéssemos discutir essa matéria nessa casa e, na sequência, o Ministério Público junto com a Justiça Eleitoral pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Que aí a Justiça vai definir se é ou não, se nós temos razão ou não, se é cinco ou é quatro feriados. Porque nós podemos correr um risco nessa casa de nossa votação aqui, inclusive, ser invalidado. Então, senhor presidente, gostaria que encaminhasse dessa forma e peço aqui a compreensão dos colegas vereadores para que possamos debater isso com tranquilidade e com firmeza na próxima semana. Mas, acima de tudo, reforço aqui o compromisso que nós temos porque entendemos e vou aqui reforçar a posição. Os cinco feriados que nós temos em Xancherê não existe nada de ilegal. O nosso posicionamento e nossa avaliação jurídica remete a isso. Estão amparados legalmente. E, por isso, se assim for votado, nós votaremos contra esse projeto que retira os dois feriados. Essa é a nossa postura e essa é a nossa decisão na próxima segunda-feira que o senhor presidente aqui colocará o projeto em votação aqui nessa casa. A senhora vereadora tem uma parte e um minuto. O seguinte, não ficou a comissão para estudar isso? Então, a comissão, como acompanhei, eu não estava na casa, mas acompanhei, a comissão foi composta, se não me engano, o Sidão, que estava aqui, o vereador Fernando Calfas. E qual foi o entendimento deles? Na verdade, assim, pode explicar, por favor, o que está na comissão. Eu não vejo o vereador Ivone inicialmente por que tanta pressa? Não há pressa alguma. Há infinitos assuntos mais importantes na cidade para se discutir do que feriado. Veio a discussão, veio a discussão. A comissão para analisar tanto o mérito quanto a parte jurídica foi estabelecida na última sessão e ainda não se reuniu para dar e exarar um parecer. O vereador Sidão saiu, ficamos eu e o vereador Amélio. E não é uma questão simples. A vossa senhoria já bem destacou da tribuna. O parecer jurídico já assume os dois lados, ou seja, tanto faz. Não é firme. Embora, ele ressalta no parecer que a posição é pela legalidade da lei de 2013, ou seja, cinco feriados está dentro da lei. São quatro religiosos e um civil. O feriado de emancipação política administrativa do município é um feriado religioso. Essa é a discussão. Essa é a única discussão jurídica que tem que ser travada. o feriado do dia 6 de agosto. 6 de agosto é um feriado religioso ou não, vereador Filipe. Essa é a única discussão jurídica do qual cabe uma interpretação divergente. No mais, vai ser a posição de cada um. Então, o vereador presidente nos questionava aqui se na segunda-feira que vem podemos votar. Acredito que sim, acho que na segunda-feira que vem. Não vejo essa pressa, embora tenha uma recomendação do Ministério Público, mas também não vejo prejuízo, já que essa casa está debatendo, essa casa está avançando e é um assunto que precisa ser bem debatido. Não é simplesmente chegar aqui, vamos tirar dois feriados e é isso. Não. Isso vai mexer com muitas situações consolidadas já ou não. É um debate que tem que ser feito, bem amadurecido, vamos tirar dois feriados. Tira o Corpus Cris e tira o Carnaval e está solucionado o problema. Que problema? Vamos discutir se um feriado traz um problema para o município. Tem que ser bem debatido isso. Qual é o problema? Então, cada um vai ter o seu juízo de valor aqui, mas, na segunda-feira, ou, se possível, antes da sessão, ainda vamos nos manifestar enquanto comissão formada, dando a nossa opinião. O voto é do plenário, o plenário é soberano e vai decidir essa questão. Obrigado. Até eu entendo, obrigada, doutor Fernando. Até eu entendo que, como é uma iniciativa também do Ministério Público, até nós não precisaríamos ter, nós estaríamos nessa, podíamos depender da vontade do Ministério Público e pronto, estaríamos livres também desse compromisso. Mas, se depender de nós, estamos aqui para colaborar. agradeço aos a par dos colegas vereadores, no mais, é esse o debate, com certeza, deve ser amadurecido e convoco... Se me permitem uma parte. A impressão que eu tive é que a coordenação iria discutir entre os entes. Representante da Associação Comercial e Industrial, que é a dos empresários, junto com a... representante do sindicato, e, automaticamente, junto à Igreja Católica. É isso? Parece que iriam fazer essa discussão e chegar no consenso. Isso também foi debatido na última sessão. Lógico. Então, a comissão tem a autonomia de fazer os encaminhamentos. Creio, nessa semana, que vai fazer esses encaminhamentos. E convoco aqui todos os trabalhadores, quem veio hoje, que traga pelo menos mais um, na próxima segunda-feira, ou duas pessoas, para encher essa câmara aqui e acompanhar os debates que, com certeza, vão decidir os rumos desse importante tema. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A palavra está com a bancada do PSDB. Eu também reclino. A palavra está com a bancada do PMDB. Cumprimento inicialmente a presidência da Casa, os demais vereadores, vereadoras, o público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara. Inicialmente, eu gostaria de começar falando da instalação da Conab aqui em Xancherê. que bom que esse empreendimento de fato será viabilizado e que não foi objeto de corte por parte do governo federal, mas é importante o investimento, como dito pelo vereador Dionísio, de cerca de 36 milhões. Isso vai ser muito importante para a nossa economia a médio e longo prazo. Mas é importante destacar, embora o vereador Dionísio não tenha feito isso expressamente, que essa obra tem um DNA muito claro, que é do deputado Valdir Colato. Isso precisa ser realçado. E essa iniciativa começou ainda na gestão do ex-prefeito Bruno Bortoluzzi, que também foi muito importante para que esse projeto, vereador Filape, fosse gestado e um dia ele se tornasse realidade. A Câmara de Vereadores também fez o seu papel, a Cooper Alfa, aceitando a permuta do terreno com o município. Enfim, todos esses atores é que viabilizaram a vinda da Conab aqui em Xancherê. Infelizmente, não houve a participação efetiva de lideranças estaduais, como foi dito aqui. Isso aqui foi uma obra de iniciativa do deputado Colato e também do ex-prefeito Bruno, que passou pela atual administração, sem sombra de dúvida. Fora isso, a questão da recuperação das estradas do interior parece-me que, de fato, mesmo sairá do papel. E é uma pena que essa obra não tenha sido realizada nos três anos que se passaram. A gente sempre realçava, pedia, reclamava de que uma parte dos recursos destinados à pavimentação deveriam ter sido destinados à agricultura, mas, infelizmente, não aconteceu, mas agora vai acontecer. E, de público, gostaria aqui de deixar um testemunho. O atual secretário da Agricultura e também da Indústria e Comércio, o senhor Avelino Menegola, que está na condição de responsável por realizar essa obra, com toda a certeza, é uma pessoa muito bem-intencionada, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora. e, em uma semana, eu diria para vocês que ele fez mais do que o prefeito em três anos e pouco. Isso é uma realidade que nós temos que reconhecer. O senhor Avelino Menegola, em menos de uma semana, já procurou este vereador mais de duas ou três vezes para justificar aquilo que ele pretende fazer nessa questão das estradas do interior, na recuperação do parque de máquinas, enfim, demonstra uma humildade e uma boa vontade de fazer as coisas acontecerem que a gente precisa elogiar. É uma pena que o prefeito não tenha essa mesma característica que o senhor Avelino tem, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora e uma pessoa que sabe valorizar muito o grupo e, principalmente, os vereadores. Não é à toa que ele foi prefeito oito anos sem maiores dificuldades durante o mandato que ele realizou, o vereador Wilson, sobretudo na questão do relacionamento com a Câmara de Vereadores. Então, gostaria de público de enaltecer e reconhecer esse trabalho inicial que eu acredito que renderá bons frutos aqui para a nossa cidade. Também gostaria de comunicar a todos os colegas vereadores que, a partir de hoje, estou renunciando à minha função de vice-presidente por motivos profissionais, diga-se de passagem. Nem todos sabem, mas o vereador, que é advogado, que faz parte da mesa diretora da Câmara, não pode advogar. E, como eu dependo da minha atividade profissional, para o meu sustento, para a minha subsistência, e diante de muitos compromissos profissionais que terei nos próximos meses, inclusive, estou me licenciando da Câmara nos meses de maio e junho, para dar a oportunidade do primeiro suplente do PMDB, o professor Walter da Lapicula Assumi. Então, essas questões profissionais me fazem com que eu tenha que renunciar à vice-presidência da mesa diretora e também me licenciar da Câmara por dois meses. Importante destacar que, com esses dois meses que eu me licenciarei da Câmara, serão seis meses, vereador Amélio, que eu me afasto aqui da Câmara para proporcionar que suplentes assumam, mesmo sem nunca ter assumido qualquer cargo no Executivo. Isso demonstra que, de fato, o PMDB pratica a democracia interna de modo que nenhum dos suplentes ficarão ou ficará sem assumir esta casa. Então, quero aqui comunicar e desde já, presidente, publicamente, agradecer a parceria. Nesse um ano e pouco que eu estive na vice-presidência, nunca tive nenhum pleito desatendido, nunca tive nenhuma dúvida em relação à idoneidade com que essa casa está sendo administrada. Enfim, para que não seja ventilado aí na praça que talvez esse ato seria por motivos políticos. Não. Repito aqui, são por questões meramente profissionais. Então, já peço aos demais colegas e faço uma indicação aqui de minha parte que vou apoiar ao vereador Amélio, se ele aceitar a condição de candidato à vice-presidência, já declino aqui publicamente meu apoio, porque acredito que ele pode concluir esse meu mandato com maestria. Então, esse aspecto eu gostaria de deixar bem realçado. Da mesma forma, também apresento um requerimento hoje para me ausentar dos trabalhos entre amanhã e quarta-feira, mas sem pagamento de diária, porque eu irei a Florianópolis por motivos profissionais e também políticos, então, talvez eu não venha na sessão de quarta-feira e justifico, então, minha eventual ausência nesta sessão. E, para finalizar, eu gostaria de dizer, vereador Adriano, em seguida... Pode usar. Obrigado, vereador. Só para complementar a primeira parte da sua fala, quando foi anunciado aqui a questão dos 5 milhões para as estradas, a falar do senhor Avelino Menegola, como é um assunto importante para essa casa e para toda a comunidade também saber, eu faria aqui uma sugestão, senhor presidente, e os colegas vereadores também, que nós fizéssemos um requerimento convocando o senhor Avelino Menegola que venha até essa casa e que explique qual vai ser o procedimento que será adotado na questão da execução das obras, bem como e principalmente na questão da fiscalização pela divulgação que a licitação será por horas máquina. Então, que seja convocado, que venha presente aqui publicamente para que todos fiquem sabendo, que não tenha nenhuma dúvida no procedimento, no processo. Não é que estamos duvidando do que vai acontecer, mas acho que é importante, Dionísio, para essa casa e para toda a comunidade chancherense também estar sabendo sobre isso. Então, obrigado pela parte. Obrigado, vereador. só para complementar sobre essa questão, eu falei pessoalmente com o senhor Avelino, ele me expôs as razões pelas quais a licitação seria feita dessa forma e eu deixei claro a ele que não mudava o meu posicionamento. Até coloquei o risco de eventual ação judicial, porque a fiscalização por hora máquina, na minha opinião, ela é impossível de ser realizada na prática. Então, fica mais na boa fé e eu acredito na boa fé do senhor Avelino e ainda bem que é o senhor Avelino que está à frente desse processo, que passa uma segurança muito maior no sentido de que os recursos serão bem aplicados. Então, eu disse a ele não mudo uma vírgula daquilo que eu falei nesta tribuna. Se a licitação for feita por hora máquina, na minha opinião, ela é legal porque ela inviabiliza a fiscalização. Mas essa é uma atitude e um ato de responsabilidade do executivo e se porventura no futuro o Tribunal de Contas e o Ministério Público não aceitar essa forma de contratação, obviamente que a responsabilidade é dos gestores municipais. E esse vereador apenas está alertando até por conhecer bem a área e o setor de licitações. Então, para finalizar, senhor presidente, em razão dos apartes, eu peço dois minutos para concluir. Com relação à questão dos feriados, sinceramente, eu falo isso tanto em relação aos trabalhadores como também em relação aos empresários. Eu não vejo por que tanta polêmica em relação a esse assunto. São apenas dois dias, a gente sabe da importância que os feriados têm para as pessoas e também para as empresas, as implicações que eles geram para todo mundo. Então, eu acredito sempre no bom senso. Nós temos que negociar. nós vivemos em sociedade, ora, renunciando alguns benefícios, ora, ganhando alguns benefícios, a gente, enfim, tem que fazer aquilo que é melhor para todos. Eu até sugeri para o vereador Adriano e faço essa sugestão aqui publicamente, por que não se buscar um consenso entre a classe trabalhadora e os empresários? É normal negociar. Todos sabem que os trabalhadores e os empresários negociam de forma rotineira por vários direitos. então, por que não se propor um meio termo? O projeto é para suprimir dois feriados, então, ao invés de suprimir dois, por que não suprime no primeiro momento apenas um? Aí não seria nem prejudicar 100% a classe trabalhadora e tampouco os empresários que se dizem prejudicados em razão dessas paralisações. Então, por que não negociar? Por que tudo para um lado ou tudo para o outro? Eu sou sempre adepto ao consenso, ao bom senso, porque isso, eu acredito que tanto para os trabalhadores quanto para os empresários não vai mudar drasticamente a sua vida. E também ficamos dentro da recomendação do Ministério Público que é para reduzir apenas um feriado e não dois. Então, deixo essa ideia aqui para que seja ampliada, para que seja discutida. Hoje já falei com o representante dos empresários propondo essa saída. Agora, também falei para o Adriano e estendo aos demais representantes desse segmento para que a gente faça esse acerto e quem sabe a gente evita uma polêmica maior e também uma ação judicial por parte do Ministério Público. Seria isso. Obrigado. A palavra destaca a bancada do PMDB. No momento da presidência gostaria de entregar para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na pauta no dia de hoje. Gostaria também de nomear um relator para a Comissão Permanente de Educação, Ciência e Comunicação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde, Pública e Assistência Social. Cargo este ocupado pela vereadora Sileme Negola durante o seu mandato. Então, como está vacante essa cadeira, eu gostaria de saber se o vereador Dionísio, então, o relator dessa em votação a nomeação, votos contrários aprovado por unanimidade. Eu gostaria também de ler e colocar em votação a Câmara Municipal de Vereadores de Xancherê. Apresados, senhores, informo que, a partir desta data, renuncio ao cargo de vice-presidente da mesa desta Casa Legislativa em função de compromissos profissionais. Atenciosamente, a Denílson Biasuz, vereador do PMDB. Então, só para tornar ciente, eu também gostaria de colocar em votação um pedido de licença a Denílson Biasuz, vereador titular em exercícios desta Casa Legislativa, perante vossas excelências, requerer autorização expressa do plenário para ausentar-se dos trabalhos legislativos nos dias 12 e 13 de abril de 2016, sem pagamento de diárias em razão de compromissos profissionais e políticos na capital do Estado, Florianópolis. Sem votação, pedido de votação do vereador Biasuz. Votos contrários aprovados por unanimidade. Outro pedido do vereador Biasuz, em cumprimento ao disposto nos artigos 256, inciso 2 e 258 do regimento interno desta Casa Legislativa, venho, pela presente, solicitar licença para tratar de assuntos particulares com início no dia 1º de maio e término em 30 de junho de 2016. Sem mais para o momento, agradeço a atenção. Então, em votação, pedido de licença do vereador Biasuz. Votos contrários aprovado por unanimidade. Ainda no momento da presidência, eu gostaria novamente de solicitar das comissões, se nós teremos condição de já deixar pautado o projeto do feriado para a próxima segunda-feira. Bem, senhor presidente, de nossa parte da Constituição, Legislação e Justiça, na qual eu sou relator, o Biasuz é presidente e o Calfas é membro, pois também nós vamos conversar, mas eu conversava anteriormente com o vereador Biasuz, não vejo, óbvio, quanto à constitucionalidade do projeto. Então, aí tem que se ver a questão da comissão especial que foi criada, o Calfas e o Almeida. Então, podemos manter para a segunda-feira. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biasuz. Presente. Amélio Radaeli, presente. Dionísio Kohl. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. Ivone Cirino. Presente. João Paulo Menegarte. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. E Adriano de Martini. Presente. Não está na lista, mas vamos incluir. Ainda bem. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei complementar número AJG 3.832 barro 2016 de origem do projeto de lei complementar número AJG 1 barro 2016 que autoriza a redação do parágrafo 1º e revoga o parágrafo 2º do artigo 43 da lei complementar 2.917 barra 2016 código de parcelamento do solo urbano. Discussão? Senhor presidente, colegas vereadores e toda a comunidade que nos acompanha. Esse projeto aqui, como bem falado aqui nas sessões anteriores, esse projeto decoreu após a indicação que nós fizemos ano passado juntamente vereador Biasuz e José Alves de Quadra. no sentido de auxiliar as pessoas que compraram os terrenos em áreas de interesse popular de até 200 metros onde a legislação até então que estava não permitia que fossem construídas casas acima de 70 metros quadrados. com essa alteração que passou no conselho do plano diretor agora é permitido então a construção de até 60% da área total do terreno com a obrigação de colocar uma cisterna dentro desses terrenos e até dois pavimentos que podem ser construídos. Então é uma importante discussão e um importante projeto que ora já está em redação final mas apenas presidente registrar aqui da importância que ele tem para as famílias chancherenses especialmente aquelas que estão esperando os projetos para serem aprovados junto à engenharia da prefeitura para a construção de suas casas. Então é uma indicação que nós fizemos e que voltou como projeto aprovado pelo conselho do plano diretor e que agora vai beneficiar as famílias chancherenses. Vereador Ivone? Eu queria parabenizar a Adrianinha por essa sua indicação aliás esse projeto porque muitas pessoas têm nos procurado não tem principalmente a Iguaçu Energia não está lá luz se não tiver escritura ou e os lotes se não tiver a medida exata também não poderia nem escriturar mas Adriano tem mais um lado que nós deixamos de lado e gostaria que você continuasse a luta estou com você para ver quem tem terreno na área rural que não tem escritura e tem muitos que vão morrer e não vão ter luz quando dizem luz para todos infelizmente não atingiu todos gostaria que junto com você nós iniciássemos um trabalho desse lado também se na cidade for resolvido o interior é tão quanto mais até importante do que aqui na cidade ainda em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade eu coloco em votação a dispensa da leitura integral da citada lei votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações indicação 46 barra 2016 do vereador Adriano para que o executivo através da secretaria municipal de obras realize com urgência a troca das fotocélulas e lâmpadas de iluminação pública nas ruas João Tomás Vestres Riachuelo Fiorante Baraldi no bairro Sufiati em discussão vereador bem senhor presidente e colegas vereadores já de longa data discutimos aqui nessa casa a questão da iluminação pública especialmente nas áreas atingidas pelo tornado que merece ainda e perece ainda do atendimento que não foi concluído ainda no entanto também o restante da cidade inúmeras localidades estão sofrendo pela falta de iluminação e essas três ruas aqui citadas no bairro Sufiati já há muito tempo já as pessoas vêm sofrendo que está queimada as lâmpadas e também a questão das fotocélulas creio que devem ser inclusive trocadas porque não está dando mais conta lá do trabalho segundo a sugestão dos moradores então o pedido inclusive vereador Dionísio vossa senhoria aqui a liderança do governo nessa casa que possa também interferir junto ao executivo que possa fazer com a empresa terceirizada ou por conta própria mas creio que seja com a empresa terceirizada a recuperação dessas três ruas porque são importantes ligações entre o bairro Sufiati e o bairro Vista Alegre e Monte Castelo e especialmente colocando em risco a insegurança aos moradores que voltam de noite do seu trabalho aos estudantes também que precisam e as próprias pessoas empresas enfim que residem nessas três ruas então o nosso pedido que seja feito com urgência esse reparo essa troca das lâmpadas no bairro Sufiati vereador Tatu bem Adriano muito oportuna sua indicação estamos à espera do milagre para acontecer que infelizmente nem aonde passou o tornado já faz um ano agora vai fazer dia 20 e a iluminação pública ainda não foi restaurada então infelizmente a situação da iluminação pública em nosso município é caótica mesmo aí com 500 mil segundo a administração vindo do governo ainda não conseguiram resolver o problema nos três bairros atingidos pelo tornado que são os principais bairros que foram atingidos pelo tornado a gente chega em casa tudo às escuras né o Fante bem sabe disso também né então assim é complicado se não fizeram nem a parte do tornado que veio 500 mil tu acha que vai ter um milagre de fazer lá na rua Tomás Vestre lá no bairro Sufiati eu acredito que é complicado né essa administração em três anos praticamente três anos e três meses aí infelizmente até agora não mostrou não deu a cara ainda na questão da iluminação pública em nosso município em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade tendo sido esgotados todos os assuntos desta sessão encerro a presente e marco a próxima sessão 13 de abril de abril de 2016 às 18 horas aqui na Câmara de Vereadores boa noite a todos como foi possível que uma pessoa tão simples tenha se tornado tão respeitada tenha se tornado uma das mais entusiastas pelo crescimento de nossa cidade de onde veio essa força e em que momento da nossa história ele ajudou a transformar a cidade que conhecemos hoje conhecer o início dessa jornada é a chave para irmos ainda mais longe chegamos no dia chegamos no dia para o banner